Oi pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre o livro Comece pelo Porquê. É uma dica de leitura super legal, porque esse livro aqui traz um repensar nas nossas atividades. Então, partindo de um conceito que ele chama de Círculo Dourado, o autor traz o quê, como e porquê, sendo que o porquê é o mais importante. Então, o que você faz e como você faz, não tem tanta importância. Segundo o autor, o que importa mesmo é o porquê você faz, o propósito do porquê você faz. Eu fiz a leitura no formato digital, no dispositivo Kindle, mas eu trouxe aqui para vocês a capa, uma reprodução da capa, para você, o leitor e a leitora, poder ver como que é no formato impresso. Então, está aí. Então, dentre várias coisas que o autor traz, ele fala que, independente do serviço que você presta ao seu cliente, o que importa é o serviço em si, como eu disse, o propósito. Ele conta vários exemplos de grandes empresas que começaram com um familiar, pequenas e foram crescendo. Em determinado tempo, elas sofreram ou sofrem uma ruptura. E que, segundo o autor, é quando a empresa perde aquele olhar de propósito, do porquê da empresa. Então, de repente, fica mais... É lógico, tem os compromissos com os acionistas, com os investidores, mas, segundo o autor, a empresa fica mais preocupada com os lucros, esquece o porquê da empresa, né? E, segundo ele, isso vale para tantas pequenas empresas, ou grandes empresas, e também para a vida pessoal. Então, assim, ele dá umas dicas interessantes, faz umas separações, umas comparações. Então, de repente, o leitor e a leitora vai ver aqui a diferença entre conquista e sucesso. Não necessariamente ter vários, de repente, carros, imóveis, significa ter sucesso. E o autor traz isso aqui e explica. Então, essa parte eu achei bem bacana. O livro é um pouquinho prolixo do começo até o meio, mas é tão somente com o objetivo de fixar essa ideia da importância do porquê. Então, está aí uma dica de leitura super legal. Acrescenta muito. Gostei muito de ter lido. Comece pelo porquê.